MAMÁFICA É mãe solteira e tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas Bahia MAMÁFICA tem tanto o que fazer Além de cuidar neném, além de fazer tringuim Filhinho tem que entender MAMÁFICA vai e vem, mas não se afasta de você MAMÁFICA A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas Bahia Quando MAMÁFICA sai de casa Seu filho, seu loutonzão rola o maior gés MAMÁFICA tem calo nos pés MAMÁFICA precisa de paz MAMÁFICA não quer brincar mais Filhinho dá um tempo, é tanto quanto a tempo O ritmo de vida é de MAMÁFICA MAMÁFICA A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas Bahia MAMÁFICA A minha mãe é mãe solteira A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas Bahia MAMÁFICA Deve ser legal Deve ser legal Deve ser legal Deve ser legal MAMÁFICA A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas Bahia MAMÁFICA A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como ir pra gotadeira Nas casas Bahia, mamá África A minha mãe, mamá África A minha mãe, mamá África A minha mãe, mamá África